Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantes vs Homens 2 aqui na Arena Reforçada da Floramar. Ah, depois nós temos a Dardochofra. Outra planta ruim. Isso é maldade? Não, não é que ela é ruim, ela é linda, ela para pra descansar. Ah, é complicado. Bora lá na Floramar, ver o que a gente consegue. Bom, houve uma modificação no jogo da Floramar, né? E é interessante o seguinte. Até um coleguinha comentou comigo, o Miguel, que ela está mais forte na terra do que na água. Isso é bem interessante, né? Mas vamos plantá-la, né? E os zumbis aqui são bem reforçados também. Continuem alta as plantas da família da Surramenta, em baixa Armamenta e negativado Endurecimenta. Eu vou já montar um deck que eu acho que vai ser top. Aí tá tudo errado, né? Vou pegar... Ah, os zumbis aéreos não é tão... Não atrapalha tanto. O pior é o Zecorpião. Eu vou pegar a Sálvia Solar. Eu vou tentar o deck explosivo. Vou pegar a Vinha Explosiva. Batatamina. Apesar de que não tem muito onde plantar, né? Mas ainda assim dá um espacinho ali. E... A Sálvia para produzir sóis e também, né? Para produzir mongezinhos. A Floramar já tá ali. Eu não cheguei a usar o guardamelo porque está negativado. Mas... Ai, a vontade é grande. Mas deixei ele aí por enquanto. Deixa eu ver o que tem mais explosivo aqui que eu posso usar. A Tele Batatamina não é ativada pelo adubo. Bombardei a menta? É. Vamos experimentar. O deck explosivo. Mas não é esse que eu pensei em fazer que seria bom ou não, tá? Esse veio na minha ideia depois. É... Eu vou deixar para plantar todos com o poder do adubo. Inclusive a Floramar. Embora ela demora um pouquinho para carregar. Mas... A Sálvia Solar não. Ela é rapidinho. Ah, é. Já criamos mongezinhos. Eu vou plantar a... A Floramar na terra. É... Não é lá essas coisas, né? Vamos jogar aqui umas pombinhas já. Empurrar esses zumbis para lá. Plantar a Sálvia na água, né? Daí a gente ganha tempo. Vamos explodir aqui o treco. Não explode. Olha isso. Agora vamos ver se pode. Não explodiu. Olha que negócio forte. Vamos para a Floramar na água agora. Plantar mais umas pombinhas. Deixa eu ver. Por enquanto está mais ou menos. Mais ou menos. Não tem sóis. Nossa! Quantos mongezinhos que eu fiz. Não vai não. Já passou o zumbi lá em cima. Eu nem vi. Nossa! Estou ruim. Meu pai do céu. Não estou conseguindo fazer nada. Quantos mongezinhos. Oh, devorador. Você está valente, hein? Ah, aumentou mais poças da água porque a Floramar foi destruída. Bem, enfim, no curandeiro. Eu acho que a Floramar está produzindo mais poças d'água do que eu esperava. É, não é aquela contuação mega, né? Não é? Eu, esses zumbolão também. Bem irritantezinho. Deixa eu tirar a Floramar daqui e plantar de novo. É, não é aquela mega super pontuação, né? Um milhão e seiscentos e setenta e oito. Deu para ganhar, mas, né? Poderia ser melhor. É que não tem espaço no gramado, né? Mas foi bem até as plantas explosivas. Treperdente. Cacto. Vinha explosiva. Maravilha. Floramar não está legal. Ah, para a arena ela é fraquinha, né? Ela é forte para eventos, para as fases de mundo, né? Do modo aventura. Vamos ver se eu consigo montar um outro deck legal. É... Eu tinha pensado no narciseólico. Deus, um balão, né? Não é ela... Vamos ver. Narciseólico. É... A sálvia solar. É que não tem muito espaço, né? A armamento está embaixo, mas a armamento seria feroz aqui, né? Ou espinhos. Eu não queria plantar muito na linha de frente, não. Não é pena não poder usar armamento, né? Deixa eu ver o que dá para usar aqui. Ah, casca elétrica. Até que ela tem um nível alto. Pode plantar na água. Pensei na ursa também. E alguma coisa para jogar lá neles, né? Jogar lá na... Lá na frente. Eu plantei o... Chicote de wasabi. E não fui bem, não. A maioria das plantas... A maioria não. As plantas de catapulta... Em sua grande maioria são... Exceto a gelancia, né? Será que daria certo? Não está em alta nem em baixa. Ah, vamos testar para ver. Tá, eu vou deixar os nesses eólicos plantados. Ixi, onde que eu põe a gelancia agora? Não dá para plantar nada. É, eu vou deixar umas cascas elétricas aqui. Não muito na linha de frente, porque... Ah, no mínimo vai ser... Explodida pelo... Explodido. Pelo zecorpião. Vai jogar o vaso em cima, no mínimo, né? Vou dar uma aceleradinha. Vamos ver. Aqui é um pouquinho mais de zumbi. Vou colocar... Sálvia. Produzindo um pouquinho de sódio. A verdadeira que tem ali na saída, daí os mudezinhos já voltam para trás. Vamos ver se a Willy me ajuda a fazer corpendo. Não. 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 Olha lá. Já destruiu minha planta já. E foi até o... Curandeiro. Ele não vira mudezinho. Deixa eu ver se o espinho faz alguma coisa por mim. Opa! Maravilha! Agora não é que o gelo que eu crio por aqui, não? É Sálvia. Olha o velho do jornal. Tá brabo. Tá brabo. Passou lá. Ó. Nossa. E ele foi até levar no carrinho. Ó. Estratégia horrorosa que eu fiz. Como eu clandei todas as... As trepadeiras elétricas. A trepadeira é a casca elétrica. Eu lirei todas elas. Em vez de usar o poder do adulto. Especia fazer reforçadas. Uau! Adoro esse mundozinho. não é tanto ruim não a gelancia é tô perdendo agora que eu tô perdendo agora eu posso melhorar minha pontuação horrível minha estratégia sem estratégia não era bem isso que eu queria não não era bem isso que eu queria porque que não fez que queria né vou testar o deck mágico vou encher o gramado de psicov quero ver se vai dar certo o curandeiro ele deshipnotiza os zumbis né acho que psicov não daria muito certo e agora me restam super deck de ervilha eu também tinha pensado na guilhotina ervilha porém teria que plantar bastante e agora só se eu pegar a vitória regia para me ocupar os pedaços de o narcis eólico a pera júdica ela destrói o ecorpião em dois tapas e o que poderia usar de plantas para me ajudar a dupla ervilha e o tronco a dupla ervilha e o tronco não precisa de muita ajuda né a dupla ervilha e o tronco eu precisaria aqui da trepa ervilha mas eu vou tentar sem os nortis eólicos eu vou deixar plantado já não tenho de plantar os troncos caramba né vamos nessa vai e pelo menos eu planto os troncos com poder deixa eu ver se vai multiplicar multiplicou mesmo aí agora sim agora eu consigo plantar os troncos narcis eólico ha narcis eólico mais tronco pera lá ah que top demais essa plantinha é muito fera plantei no lugar errado né eu vou porra no meio dos zumbis eu vou porra no meio dos zumbis aquele fervilha destruindo uns ecorpião uns descorpiões ainda deixa a pera júdica plantada ali na hora que os zumbis eólicos vêm ele é obrigado a dar uma cabeçada na pera júdica porque ela está no caminho ah pode um narcis eólico aqui ó ah mas é top demais né pera aí que eu vou dar um vídeo com você ó pronto os zumbis eólicos destruindo a medusa aí de novo e de novo imagina que a pera júdica ele fica muito mais forte e a pera júdica não tem custo de sóis preciso melhorar ela na hora que ela aparecer de alguma maneira aí porque ela é muito boa demais nossa não tem sóis ai caramba eu não peguei porque eu trouxe os lençóis tem um curandeiro aqui tem um curandeiro aqui tem um curandeiro aqui tem um curandeiro aqui que eu não estou gostando é o pior da vitória regia né porque pelo menos ó precisa substituir alguma planta a pera júdica não não pôr um produtor de sóis será que não deu pra plantar bastante coisa? 20 segundos estirar a medusa reduzir mais alguns zumbis a zumbizinho pera júdicado e agora disparar umas ervilhas mais pera júdica e mais uma yes ó a apontação foi top 2.949.000 yes gostei 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 é poderia melhorar esse deck ai vai lá mudar o deck perde eu acho que dá pra substituir tirar o Narciseora vamos ver e colocar um produtor de sóis é eu queria ter a pervilha também mas eu acho que eu vou optar por um produtor de sóis que eu consigo plantar bastante tripla ervilha vamos nessa bom não dá pra plantar nada eu vou começar o jogo qualquer coisa se os zumbis avançarem muito eu coloco uma pera júdica pra eles aí ó já começa multiplicando plantas já preenchi uma parte aqui nossa todos eles foram infectados uns mongezinhos para alegrar uns ecorpiões sendo destruídos agora vamos encher de tripla ervilha olha ai agora um corumbeiro virou mongezinho não é toda hora não até a hora que ele nem vira não nossa como eu gosto de destruir os ecorpiões não vai não não vai não eu acho que o zumbizinho destruiu minha vitória rege eu não tenho problema eu coloco de novo eu acho que eu contei um troco no lugar errado opa pera aí até a minha blusa virou mongezinho danado destruiu o meu tronco deixa eu ver olha eu destruindo o meu tronco elas estão pensando no que não vai não tem um troco aqui embaixo eu queria fazer uma estratégia muito melhor encher de plantas nem deu certo nem consegui ainda agora consegui completar de tripla ervilha e a outra estratégia estava melhor não tinha sóis ainda ficou melhor 2.633.000 mas está bom também uma pinhata flor merangue bambu espartano está bom também ganhei um pacotinho de semente 50 pacotinhos para ter padeira aquática agora falta só um pouquinho um pouquinho é mais da metade mas a gente consegue nem que se comprando um pacote de semente ah é isso aí pessoal e aí na próxima semana o andar do chofra é reforçado o andar do chofra e aí por enquanto ah não gostei muito dessas fases não mas a gente vai jogando né é isso aí por enquanto vou ficando por aqui se vocês tiverem uma estratégia legal top aí me contem que eu vou testar outras também testei algumas mas não foi legal não e essas agora testei tudo com vocês não tenho testado nenhuma não então é isso aí obrigado a todos e até mais e até mais tchau